O implante de mama é a técnica mais clássica para o aumento do volume mamário. Este ano, só no Brasil, mais de 400 mil pacientes irão colocar implante de mama. E nós, que já temos mais de 15 anos de lapidação, temos milhares de pacientes já com implante de mama e já estamos no momento de trocar essa prótese. Nos últimos anos, iniciaram uma técnica de lipoenxertia, ou seja, colocar a gordura retirada de uma lipoaspiração na mama para aumentar o seu volume. E hoje, nós já podemos falar para vocês que estamos no estado da arte dessa lipoenxertia por agregar tecnologias a esta lipoaspiração. E é isso que nós vamos ver na nossa explicação de hoje. Existem duas possibilidades de lipoenxertia na mama. Para aquela paciente que deseja simplesmente aumentar o volume mamário, não de grande monta, mas que mantenha uma forma natural, sem implante. Ou aquela paciente que deseja retirar o implante de mama já antigo e não recolocar o implante. Essas são as duas principais indicações. Mas também temos a terceira, aquela paciente que vai reconstruir a mama após a retirada da mama com câncer de mama. Classicamente, a lipoenxertia da mama iniciou nesse terceiro caso e fomos ganhando experiência e agregando novas tecnologias, principalmente para resolver o principal gap, que era a reabsorção deste volume de lipoenxertia colocado. Com as técnicas mais antigas de lipoaspiração, decantação, preparo de gordura e lipoenxertia na mama, nós perdíamos quase 90% desse volume lipoenxertado. Utilizando agora as tecnologias disponíveis que nós vamos apresentar hoje, a taxa de reabsorção diminuiu drasticamente para menos de 10% a 20%, o que torna possível manter este volume lipoenxertado a longo prazo. Quais seriam as vantagens da lipoenxertia em relação ao implante de mama, que é a técnica clássica? Número 1 é tecido do seu próprio organismo. Não há necessidade de troca, não há possibilidade de rejeição como há com o implante. Número 2 evita a necessidade de cirurgias repetitivas na mama. Número 3 é um procedimento minimamente invasivo, menor do que o implante de mama. E número 4 pode ser associado a uma lipoaspiração sem o aumento de morbidade. Número 5 podem ser utilizadas em vários momentos na sua vida, aumentando progressivamente o seu volume mamário. Estas são as maiores vantagens da lipoenxertia na mama. Agora eu vou explicar para os senhores quais são as tecnologias utilizadas para manter a viabilidade desse enxerto por mais tempo. Classicamente, o implante realizado com esta cânula de sucção, ela manteria o implante de gordura por menos tempo, por ser uma técnica traumática. Hoje nós temos a possibilidade de coletar a gordura com um laser, um photo stimulation laser, que faz com que essa gordura seja ativada e não só as células-tronco. Utilizando a lipoenxertia dentro do músculo, ou dentro da glândula, ou dentro do subcutâneo da mama, com essas novas tecnologias, nós temos a possibilidade então de manter por mais tempo esta gordura. E esta técnica já está disponível hoje. Na semana passada, realizamos uma lipoenxertia intramuscular no músculo peitoral maior, através da coleta com laser da DMC One Step, que é um laser, como eu falei anterior, que estimula os tecidos e mantém a melhor viabilidade. Esta paciente, ela fez uma redução de mama. Como não tinha volume, nós colocamos a gordura enxertada dentro do músculo. A semana que vem, nós realizaremos um implante de gordura, ou uma lipoenxertia de gordura, numa paciente jovem que não tem interesse, não tem desejo de colocar o implante em mama, mas gostaria de uma mama de um volume um pouco maior. Esta cirurgia será a lipoaspiração de definição e a lipoenxertia da mama em vários planos, seja no músculo, seja no subcutâneo. Essas são duas possibilidades reais que nós podemos realizar aqui no consultório hoje. Para você que tem dúvida se a melhor indicação para o aumento do volume da sua mama é o implante de mama, técnica consagrada, ou a lipoenxertia mamária utilizando laser ou monostep, venha fazer sua consulta. Lapidem-se!